Saudações, meus queridos, eu sou Kryon, do Serviço Magnético. Para aqueles que estão aqui que nunca viram isto antes, e há muitos, conforme vocês olham para isso, com sua consciência tridimensional, pode não ser aquilo que vocês esperam. Meu parceiro entra naquilo que é o estudo da realidade e da probabilidade. Eu digo, vocês não sabem o que vocês não sabem. E nenhuma dessas coisas faz nenhum sentido, se você vem com aquilo que é a ideia de que você sabe, e você já viu tudo isso. Eu digo isso todas as vezes para aqueles que são novos, aqueles que ouvem e aqueles que estão presentes. O ser humano senta-se na cadeira, aparentemente com sua consciência e com o seu idioma, com sua voz. Vocês ouvem mensagens do outro lado, e para muitos, é difícil de acreditar. Para meu parceiro foi difícil, pois ele foi treinado naquilo que era absolutos. Ele foi treinado em uma realidade, em uma caixa que era tridimensional. E tudo que estivesse fora daquilo que foi ensinado a ele, não era real. Portanto, para até mesmo alcançar vocês, qualquer um de vocês que veio com essa mentalidade, nós diremos as mesmas coisas que sempre dizemos. Por que você está aqui? Talvez haja aqueles ouvindo esta canalização pela primeira vez, em um outro tempo. Eu vejo vocês. Eu sei que a realidade para você é o que está acontecendo no momento que está acontecendo. A realidade para nós são potenciais de você estar aí. E você está ouvindo. E você está. Eu conheço você. Eu vejo você. Eu sei o que você está pensando. E você diria, como você pode fazer isso? Você pode realmente ver no futuro? E a resposta é, na verdade não. Nós vemos os potenciais que estão circulando ao seu redor. Antes de você sentar-se para ouvir esta mensagem. O que fez isso acontecer? Nós vemos tudo isto. Porque os potenciais são a nossa realidade. Nós não temos um relógio. O relógio do espírito é energia. O que acontece com a energia? Quais são os potenciais ao seu redor? Que trariam você para este lugar agora, meus queridos? Para ouvir a isto. Você realmente planejou desta forma? Poderia ser que há muito mais coisa neste planeta, neste universo, com os humanos, do que jamais foi dito a vocês? E o que seriam essas coisas? E uma delas é esta. É que há um sistema, um belo sistema, que vai muito além daquilo que vocês estudaram neste planeta, como sendo realidade. O sistema é o sistema da fonte criativa. Não é religioso. Não é nem mesmo espiritual. Ele simplesmente é. É a forma como as coisas funcionam. O sistema de Deus. Vocês chamam isso de Deus. Nós chamamos de fonte criativa. Deus é uma palavra que significa tantas coisas, para tantas pessoas. Incluindo aqueles que têm um Deus que julga, ou um Deus que pune. Esta não é a fonte criativa. Esta é uma invenção humana de autoridade. O sistema é benevolente e belo, dando a vocês ferramenta todos os dias, para irem além daquilo que foi ensinado a vocês. Para que vocês possam pensar fora da caixa. E ter uma ideia um pouco melhor, talvez, do que realmente está acontecendo. E o que realmente está acontecendo, é uma mudança na energia. Então, conforme você olha ao seu redor, esteja você aqui ou ouvindo? Eu pergunto a você. As coisas que foram ditas hoje pela astróloga Michelle, relacionadas com o que acontece em sua vida, agora ou o que você vê no planeta. E a resposta é sim. Não é interessante que há energia trabalhando de certa forma? Mudará a realidade da qual você pensa que está no controle? Do planeta? Todas as coisas que estão acontecendo, são diferentes do que antes. Todas elas. Todas elas. Seja a migração de humanos de um lugar para o outro, que vocês nunca viram antes. Por motivos que vocês nunca viram antes. Que já foi mencionado. Ou seja, coisas que não são normais. E você se pergunta, por que a energia está tão estranha hoje? Por que é que há tanta escuridão no planeta hoje? E nós já explicamos isso. E ela também. A escuridão irá lutar por sua sobrevivência. Antes que ela esteja prestes a morrer. Ela já disse isso. E eu também. Vocês estão chegando a um tempo. Onde não há mais a ver ficar em cima do muro. Nós não estamos falando disto em termos políticos. Estamos falando sobre energia. A estrada elevada. Ou a estrada baixa. Quando você sabe mais. Quando você vê as coisas como compaixão. Podem realmente mudar a vida. E a sua. Você vê coisas que não são compassivas. E o que elas fazem. Você vê a diferença. É preto e branco. Vocês veem isto mais hoje do que jamais antes. O discernimento está começando a aumentar na humanidade. O tipo de discernimento, no entanto, não é aquele quem está dizendo a verdade. Trata-se de energia. Trata-se de energia. E sempre será. Quem tem integridade e quem não tem. Quem você quer que lidere seu país, baseado neste discernimento, que é tudo o que é. Chegará um dia, e nós já dissemos isto. Chegará um dia quando suas eleições serão muito diferentes. E quando alguém perceber que a maior coisa que um candidato poderia ter para ganhar uma eleição seria honestidade e integridade. E não ódio. E não apenas ao quanto eles podem insultar seus concorrentes. Vocês estão me ouvindo? E será uma grande descoberta. E vocês verão isso começando a funcionar. De formas estranhas. A descoberta daqueles que decidem as coisas. E dirão, que diferença? Olhe, nós podemos eleger essa pessoa. Se ela for honesta e ter integridade. E ela nunca precisará xingar ninguém. Ele permanecerá com algo que é discernido pela primeira vez. Não como verdade, mas como energia. Meus queridos, isso está vindo. Mas nesse processo de chegar, vocês precisam aprender essas coisas. Nós dissemos que isso estava vindo. Nós dissemos, observem. Pois as coisas que vocês não compreendem, talvez coisas que são dramáticas. Talvez coisas que vocês não esperavam. Tudo isso é parte de um ciclo de crescimento da humanidade. E nesta época, nesta nova energia, vai virar tudo de cabeça para baixo. E aqui está o que eu quero dizer a vocês. Os humanos não gostam de mudanças. Simplesmente vocês não gostam. E acontece porque é a parte de você que simplesmente é construída para sobreviver. Quando vocês encontram o lugar onde você está seguro, vocês querem ficar lá e ponto. não importa o que aconteça. E então você vai arranhar e brigar para permanecer no mesmo lugar. Haverá outros que virão e dirão, olha, se você sair dessa concha e ir para lá, talvez você encontre algo muito melhor. Você poderá ter mais alegria, mais conforto. E você dirá, não, eu estou seguro aqui. Eu conheço esse lugar. Eu não conheço o outro. Portanto, portanto e portanto. E quando você coloca isto em uma escala maior, você tem sociedades, você tem partidos políticos. Vocês têm todos esses tipos de coisas que encontram seus lugares seguros e preferem ficar lá. E de repente estão dizendo a vocês que o lugar mais seguro que você pensa que tem poderá ruir para poder empurrar você para que você se mova, para descobrir o que Deus, a fonte, realmente tem para você. Estou falando para pessoas que estão ouvindo isto agora, que precisam ouvir a isto. Do que você tem medo? Do que você tem medo? O que quer que seja, você pode trazer isso para você. Sabia? O medo é assim. Se você tirar a luz da sua vida, o medo chegará. Há esta luz gigante que você pode ligar a partir da fonte criativa, que é bela e que engloba todas as coisas e é maravilhosa. As sociedades em outros lugares, chame-he do jeito que você quiser e em outros planetas também, passaram por aquilo que vocês passam agora. O processo é o mesmo. Isso acontece de forma fácil. Onde você se coloca? Você tem medo disso? Ou você vai olhar para isso pelo que ele realmente é? É algo que vocês pediram por anos? É algo que vocês criaram e esperaram por anos? Vocês cantaram canções sobre a paz na terra e a boa vontade dos homens? vocês chamaram os seus mestres? Oraram pela paz na terra? Todas essas coisas? Vocês acenderam velas? Fizeram vigílias? Auditórios cheios de milhares de pessoas? Orando pela paz na terra? E, meus queridos, está vindo? E qual é a sua reação a isto? Ah, eu tenho medo. Não está acontecendo da forma como pensávamos. Não, não está. Mas está acontecendo. O exército de trabalhadores da luz que são vocês é necessário para sair do medo, ficar de cabeça erguida e compreender que as coisas que estão acontecendo agora, tanto pessoalmente quanto planetariamente, estão corretas e apropriadas e trarão mudanças para as velhas almas como vocês. Se vocês não fizerem nada, então nada acontecerá. Voltaremos para falar mais sobre isso. E assim é. Obrigado.